Ei, mana! Primeiramente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Segundamente, bora! Acorda pra cuspir, te levanta, mana! Sextou, meu amor, sextou do melhor jeito possível. Vou te convidar hoje pra fazer um spa daí junto comigo. Ah, mana, mas eu não tô precisando. Tá, sim, tu tá, sim, que eu sei. Então vamos nos cuidar hoje. Depilar essa quicila, tirar esse bigode. Vambora, meu amor! Não esquece de clicar no gostei já no início do vídeo pra me ajudar. Assim o YouTube já vai entender que meu conteúdo é relevante pra você e vai entregar meus vídeos novos quando eu postar. E se inscreve no canal se vocês chegam agora. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Por favor, não repare a bagunça. E não esquece de deixar um comentário aí pra mim, mana. Ah, mana, que comentário que eu deixo qualquer um, meu amor. Um coração, um emoji. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. O importante é tu comentar, entendeu? Você deve ter se perguntado, mana, o que é isso no seu cabelo, mana? Que versão de moda é essa? Comprei, minha gente, esses minhocas pra ondular, assim, o cabelo. Comprei na Shein. E aí tá desse jeito, coloquei, ó, um, dois e três. No final do vídeo a gente solta e vê se realmente prestou ou não. Deixa eu te mostrar, mana, a pica de coisa que eu separei pra gente usar hoje. Bola de algodão, tem tesourinha, escovinha, pinça, pra gente fazer nossa sobrancelha aqui, mana do céu. Olha isso aqui. Gel de limpeza pra gente limpar nossa pele. Tem máscara, mano. O tanto de tempo que tem que eu não faço uma máscara na minha pele. Ó, tem aqui tanto pro rosto quanto pros beiços. E sabe o que que tem aqui, meu amor? Máscara para o pé. Tu já tinha visto, eu não. Vou usar aqui também junto com você. Gente, enfim, separa um monte de coisa pra gente ir usando no decorrer do vídeo. Bora, mana? A gente começa pelo o quê, hein? Olha o que eu tenho aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse produto aqui, mas o tempo atrás ele tava super viralizado lá no app vizinho, que é um removedor de cravos. E aí eu pedi, ainda não testei, guardei pra poder a gente testar junto. Gente, eu tô com muito medo. Vai que arranca um pedaço do nariz. Obviamente isso não vai acontecer, né? Mas eu vi o pessoal testando e realmente remove. Eu acho que eu vou começar removendo logo esse meu bigodom, que já dá pra fazer uma trança. Vamos por partes. Primeiro as coisas que precisam de tempo pra poder agir. E isso daqui é um deles. Então eu vou começar por isso aqui. Mana, vem vários papelzinhos, tá vendo? Vamos começar, meu amor. Se tu estiver ouvindo um barulho aí, ignora que eu acho que tá tendo alguma obra aqui no prédio. Peguei minha toalhinha de apoio, bola de algodão, um borrifador com água e o produto aqui com o manual de instrução. Pois muito que bem, chegou a hora. Primeiro passo, limpar a cara. Eu vou aplicar o produto somente aqui no nariz, que é onde eu mais tenho cravo. E eu espero muito conseguir mostrar pra vocês se der certo os cravo saindo. Eu não sei se vai dar pra ver, ó, os pontinhos pretos aqui no nariz é tudo cravo, mana. Segundo passo, pegar uma pequena quantidade do produto, beleza. Será que tem cheiro forte? Dei fechadinho, lacradinho. E aí ele manda pegar um pincel pra poder a gente fazer a aplicação. Aí ele diz pra aplicar uma fina camada sobre o nariz. Cobrindo toda a área e depois vem e coloca o papel. Beleza, vamos lá. Ai, gente. Nossa, tem um cheiro de... Parece cola. Cheiro de cola, sabe? E o medo de dar ruim. Eita, lasqueira. Acho que tá bom, hein? Vamos pegar o papelzinho agora. Colar em cima. Tem que grudar esse papel. Cortar só essa parte aqui pra não incomodar. Ficar assim. Mana, e agora? Quanto tempo? Secagem entre 8 a 15 minutos. Enquanto isso, já vamos otimizando o nosso tempo e já fazendo outras coisas, entendeu? Por isso que eu quis começar logo com esse, porque é o tempo que o produto age aqui no nosso nariz. Eu espero, em nome de Jesus, remover todo esse escravo. Mana, conta aí. De 8 a 15 minutos, vai. Gente, vai endurecendo, mana, passada. Próximo passo do nosso espadeiro é fazer essa sobrancelha. Vou até dar um zoom. Na verdade, eu vou chegar próximo de ti, mana. Olha o estado da minha sobrancelha. Então, vamos dar um jeito na bichinha. Eu sei fazer, não sei. Mas é aquela coisa, né? Eu tava deixando a minha sobrancelha crescer pra poder ir numa designer aqui em São Paulo pra dar um jeito. Só que, gente, eu não sei quando que isso vai acontecer, entendeu? Então, eu vou aproveitar que eu tô aqui contigo pra, pelo menos, dar uma ajeitada nela. Então, o primeiro passo, eu vou e corto os pelinhos. Nem sei se esse é o primeiro passo realmente, mas eu faço assim. E aí, beleza, ó. Venho com uma pinça. Pinça de um real. E vou tirando os pelinhos, meu amor. Queria fazer reina, mas a reina que eu tinha, ela venceu. E aí, eu joguei fora. Ah, é tão boa a gente tirar, assim, né? Um tempinho pra cuidar da gente. Melhorar nossa autoestima. Sempre falo pra vocês. Tira um tempinho pra ti, mano. Misericórdia. Nossa, doeu, viu? Eu puxei a pele. Enfim, é você tirar um tempinho pra cuidar de você. Você merece, mulher. Pare com isso que tu merece, Oxi. Tenho certeza que tu vai se sentir muito melhor depois. Ai, gente, eu não faço grandes coisas assim, não. Tá vendo? Deu diferença? Não deu. Não, deu sim, mana. Para com isso que deu sim, Oxi. Calma que eu vou cortar só bem aqui. Lá vai ela fazer buraco. Se eu não fizer buraco, não sou eu. Tu sabe, né? Pronto. Buraco tá feito. Aí, agora eu vou aproveitar pra fazer uma depilação no meu rosto. Tirar esse meu bigode. Que já tá fazendo trança. Eu tenho, minha gente, esse combo de navalhas, assim, super antigo. Inclusive, eu preciso comprar outro. Porque essa daqui já tá ficando meio desamolada, sabe? E aí vieram quatro. Dei duas pro chás e fiquei com duas. E aí, o que é que eu gosto de fazer? Vou te mostrar. Isso daqui eu vejo muita gente falando que engrossa os pelos do rosto. Por ser um tipo de depilação, mas pelo menos comigo, nunca aconteceu. Experiência minha, entendeu? Nunca engrossou nem nada. Eu, Vini, sempre aplico uma camada de hidratante pra poder a navalha deslizar melhor. E aí, eu vou te mostrar, mana, a quantidade de penugem que vai sair. Penugem é tipo esses pelinhos, Vini, sabe? Vou colocar tudo aqui no algodão pra te mostrar no final. Mana do céu. Olha a quantidade de sujeira que saiu do meu rosto. E pelo aqui também, tá vendo? Meu rosto, ele não fica irritado. E nem vermelho. Ainda bem, né? Já deu os dez minutinhos aqui do produto agindo no nariz. E, meu Deus, chegou a hora. Vamos lá. Vou até chegar mais perto de ti pra te conseguir ver junto comigo. Será que vai doer, gente? Oxe, não tá doendo, não. Ai, agora doeu. Eu até escureci mais aqui a câmera pra vocês conseguirem ver. Olha, olha. Gente, tá saindo. Tá vendo esses pedaços assim, ó? É tudo cravo. É mesmo, gente. Saiu uma boa quantidade, viu? Não sei se vai dar pra vocês conseguirem ver. Ainda ficou, tá vendo? Tem um escravo mais pretinho que não saíram. Mas pelo menos esses escravos novos saiu tudinho. Já removei o excesso de produto aqui. Agora a gente vai aplicar a máscara facial e a máscara dos beiços. Só que antes de eu aplicar a máscara dos beiços, vou dar uma esfoliada na minha boca. Esse esfoliante labial da Ruby Rose é super prático. Porque aí você só vem, ó, aplica assim desse jeito e pronta. Agora sim a gente pode aplicar a máscara. E aí E aí Vamos lavar nosso rosto agora. Vou usar esse gel de limpeza da princípia. Primeira vez que eu vou usar. E vou aplicar, minha gente, esse esfoliante facial. Também vai ser a primeira vez que eu vou usar. Ai, que textura gostosa. Nossa, que delícia. Meu Deus, o cheiro é maravilhoso. Minha gente, juro, eu queria que vocês pudessem tocar na minha pele. Tá muito, muito macio. Muito gostoso assim, sabe? Vou aplicar um pouco desse serum facial. Ai, gente, que delícia. Ainda não terminamos, viu? Vou aplicar agora essa máscara para os pés esfoliantes. Ela renova, hidrata e suaviza. Vamos ver qual é que é. Paguei quanto? R$19,90. Se não me engano, eu comprei. Acho que foi na Renner. Deixa quanto tempo? Deixa eu agir por 20 minutos. Como é que é isso? Gente, o que é isso? Ah, tem que cortar aqui, mana. Voltei. Fui ali pegar a tesoura. Ele diz para você cortar nas linhas pontilhadas, indicadas. Será que está certo isso? Cortei uma. Pronto, separei. E agora, mana? Aplique nos pés limpos e secos. Vamos colocar nosso pé aqui dentro. Ai, gelado. Fica assim. Ela tem um adesivo aqui para você prender. Está vendo? Aí, para ficar mais fixo. Ó, mana, gostei. É geladinho no início, mas depois fica muito, muito gostoso. Muito refrescante, sabe? Ai, eu amei. Enquanto a máscara vai agindo aqui nos pés de princesa, vou te mostrar um negócio que eu comprei que chegou. Totalmente influenciada pela Belly. A Belly Daltru, sabe? Mana, olha como vem embaladinho. Tcharam! O cheiro. Meu Deus. Vou te mostrar o que eu comprei. Dois produtos da L'Occitane. Esse daqui é o sabonete líquido em óleo de caju. E esse daqui é o esfoliante corporal de Romain. Tem alguma coisa cheirando muito aqui. Eu não sei se é o sabonete ou se é a geleia, né? Está exalando, assim, sabe o cheiro? Então, hoje eu vou usar pela primeira vez. E aí, vou mostrar para vocês. Eu vi muita gente indicando para você usar um sabonete líquido, assim, em óleo. Porque o que acontece? Às vezes acumula muito desodorante na axila. Isso dá CC, faz escurecer. Então, pelo menos três vezes na semana, você lavar a sua axila com um sabonete em óleo, assim. Para ele tirar bem esse grosso do desodorante que acaba ficando. E é isso. Vou esperar agir aqui os minutinhos da máscara para a gente ir para o nosso banho. Mana do céu, que banho gostoso. Eu juro para ti, foi o banho mais gostoso que eu já tomei na minha vida. E eu preciso indicar para vocês. Isso aqui não é uma publi quem me dera. Mas, sério, vocês precisam experimentar esses dois. Ah, mana, mas eu tenho dinheiro para um. Esse aqui, meu amor. Vai nesse daqui. É um sabonete em óleo. E ele, em contato com a água, faz milagre, assim, na tua pele. Mana do céu. É, não sei, o sensorial que ele deixa. É maravilhoso. Ao sair do banho, tu já sente a tua pele hidratada, sabe? Macia. É muito, muito bom. Então, se for para indicar... Eu indicarei os dois, na verdade. Mas, se for para indicar só um, top um, esse daqui. Da linha Cajú de L'Occitane. Se tu vier por aí, mana, compra. Vale muito, muito a pena. Beleza, eu não consegui gravar para vocês o banho por motivos de YouTube. Vai lá, eu cheque no meu vídeo, não dá. E aí, vou agora para os meus cuidados pós-banho. O que é que eu uso? Depilei a minha axila, aproveitei para esfregar bastante com esse produto aqui, ó. Para tirar todo o resquício de desodorante que acaba ficando. Então, desodorante, eu uso esse daqui. Hidratante, eu tenho vários. Mas, eu vou usar hoje esse daqui junto com o The Oil. Todos os dois da We Pink. Body Splash, eu vou usar esse aqui também da We Pink, que eu estou viciada, mano. Sério, gente. Eu me surpreendi tão positivamente com esse Body Splash, que eu quero perfume agora. Para vocês terem noção, ó. Acho que tem o quê? Uma semana que eu estou usando e já está aqui, mana. É o VF Bloom. Se tu gosta de um cheiro mais de limpeza, de banho, frescor, perfeito para te passar para ir treinar, não fica aquele cheiro enjoativo, compra esse daqui. Inclusive, nunca fui notada pela We Pink, quem me dera. Vou aplicar esse cheiro aqui, ó. Dez em um da We Pink também. Minha pele também, mana. Está uma seda. E já troquei de roupa. Coloquei uma roupa mais confortável, mana. Pensa numa mulher cheirosa. Cheira daí. Vou passar agora o Body Splash. Depois fica se perguntando por que o Body Splash não dura, né? Só falta se banhar. Vou aplicar aqui um hidratante para os beiços. Bem emoliente. E agora, meu amor, chegou a hora da verdade. Vamos ver se esses minhocão que a gente colocou na cabeça, quer dizer, no cabelo, deu certo. Vamos lá. Vou tirar aqui junto contigo. Eita, que já soltou um aqui atrás, ó. Dá para ver? Vou tirar aqui o segundo. Vou até virar assim para a gente ver, ó. Gente, eu vi uma ondulação aqui. Vamos para o último, que é o que eu estou mais ansiosa para ver como é que ficou a parte da frente do cabelo. Emana, calma. Jesus. Vou pegar aqui um pouquinho de óleo. Na verdade, vou aplicar um pouquinho de shampoo a seco. E agora a gente vem com um pouco de óleo. Vou aplicar só um pouquinho mesmo, ó. Gente, eu gostei, viu? Ó como é que ficou o cabelo. Umas ondas bonitas, né? Eu acho que eu só preciso pegar assim a prática, o jeito, na hora de enrolar, para ele não ficar frouxo. Porque eu acredito que quanto mais apertado, mais ele fica com essas ondas, sabe? Mas está bonito. E é isso, meu amor. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Que ele, de certa forma, te inspire a tirar um tempinho para cuidar de você, levar sua autoestima, fazer algo por você, para você se sentir bem. E vou finalizar meu dia comendo algo bem gostoso. Um beijo para você. E, ó, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal e de deixar um comentário, é claro, para me ajudar. Beijo. Tchau. Tchau.